O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, fala assim Disse, pois, Marta a Jesus Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão Quantas vezes fazemos da mesma forma com Deus? Olhamos a circunstância e não enxergamos que Ele está sempre conosco Jesus ressuscitou Lázaro, mostrando a Marta Que a palavra final é Dele Confie no Senhor, mesmo que para você não haja mais esperança Pois Ele ama nos surpreender, tá ligado?